Friozinho chegando e eu vou te ensinar um delicioso caldo de abóbora que é sucesso entre meus clientes e além disso você ainda vai aprender como descascar abóbora sem sofrimento, como dar um toque de sabor especial você vai aprender a congelar e descongelar para ter sempre o caldo pronto para você então lembre-se, fique comigo aqui até o final, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades Bom, então vamos começar aqui aprendendo a cortar abóbora sem sofrimento aqui é meia abóbora, tá? Lembrando que as quantidades disso vão estar certinho aqui na descrição do vídeo o que eu fiz? Eu envolvi aqui com papel filme, fiz uns buraquinhos e deixei 5 minutos no microondas esperei esfriar, você vai perceber que ela já ficou um pouquinho mole e assim vai ser mais fácil para a gente cortar então vamos lá, então primeiro aqui eu vou retirar a polpa aqui dela, né? Essa semente então gente, a semente e a casca nós vamos aproveitar, tá? então vou deixar aqui separadinho e assista até o final que vai ter uma surpresa com essa casca e com a semente tá vendo? É bem mais fácil, não tem que colocar tanta força então ó, a gente corta assim as batias aí agora com uma faquinha menor, que é a faquinha de cortar legumes vou retirando a casca, tá vendo? tá vendo? Gente, sai bem mais fácil, não precisa colocar tanta força bom, aqui eu separei algumas cascas, um pouquinho da semente e agora vai para o forno nós vamos torrar isso daqui que vai ficar delicioso para finalizar o caldo bom, já que eu já descasquei, eu vou cortar, mas enquanto isso eu já vou colocar aqui a cebola para refogar o fiozinho de azeite, não vou colocar muito azeite porque no caldo de legumes que é a estrela aqui, inclusive essa receita tá aqui no canal vou deixar no cartão aqui em cima, em algum lugar no vídeo e também na descrição aqui já tem azeite, tem todo o sabor aqui no caldo de legumes então aqui eu só vou refogar a cebola e o alho, primeiro vou colocar a cebola aqui, eu vou cortando para ir ganhando tempo agora aqui eu vou colocando a abóbora que eu cortei importante cortar ela pequenininha, por quê? Porque assim ela vai cozinhar mais rápido vai ter o meio de colocar, aqui eu já tenho o caldo de legumes separado como eu já havia falado, então eu vou deixar aqui na tela para vocês aqui na descrição também o modo de preparo, o link do vídeo na verdade que explica o passo a passo desse caldo de legumes maravilhoso e aqui tem um toque especial, aqui a gente vai deixar refogar um pouquinho só com um pouquinho de caldo, que é o gengibre tem quem gosta e tem quem não gosta, quem gosta pode abusar eu vou colocar um pedação mesmo para refogar aqui, por quê? Porque depois eu vou bater tá, então não tem problema eu vou deixar aqui refogar com um pouquinho de caldo, vou colocar mais um pouquinho fechar a panela humm, gente, já soca um cheiro maravilhoso e deixar a abóbora aqui cozinhar bom, então aqui ó, coloquei um pouquinho mais de caldo e aqui como que a gente percebe que vai ficando bom vou tentar virar aqui um pouquinho a panela para a câmera conforme você vai apertando, você percebe aqui, que ela vai quebrando que ela vai se dissolvendo, tá vendo? então agora aqui eu vou colocar um pouco de sal se precisar eu coloco mais sal e vocês podem estar perguntando nossa, Fela, mas você não colocou louro? você não colocou tomilho? parece que tem um pouco de tempero gente, todo tempero, todo sabor tá aqui no caldo de legumes, tá? inclusive, esse daqui é o caldo de legumes que eu uso no nosso famoso risoto de pera com gorgonzola, tá? que eu também vou deixar o link do vídeo aqui na tela e na descrição então agora aqui ó, já cozinhou eu vou apagar o fogo esperar esfriar um pouquinho aqui você pode tanto usar o liquidificador ou você pode usar o mixer eu vou usar o mixer, tá? bom, então eu esperei esfriar aqui um pouquinho e agora eu vou batendo com o mixer lembrando que você também pode usar o liquidificador e provavelmente aqui eu vou precisar colocar um pouco mais de caldo, tá? mas eu não bati o dinheiro aqui ó, eu bati, mas tá vendo? aqui ele ainda tá com uma consistência de purê então eu vou colocar aqui um pouco mais de caldo e aí pode surgir uma dúvida pra falar qual a diferença entre caldo, sopa e creme o caldo, gente, ele é batido é como eu tô fazendo aqui pra eu transformar esse caldo num creme eu tenho que adicionar algum tipo de gordura que normalmente a gente adiciona o creme de leite e já a sopa, ela é em pedaços bem, Rafael, é cultura aqui ó, chegou na consistência que eu gosto, tá vendo? mas realmente bem espesso então agora aqui ó, vocês lembram daquela casca que eu coloquei no forno? a gente vai cortar bem pequenininha pra fazer uma farofinha pra finalizar esse caldo ah, peraí, não eu tenho que provar primeiro aqui também pra ver se tá bom de sal, né? é sempre importante sempre prove no final das preparações então aqui ó, gente, tô cortando a abóbora aqui a casca humm gente, essa farofinha aqui vai dar um charme todo especial pro seu caldo agora é a hora de servir chegando naquela hora que eu mais gosto que é a hora da verdade humm então agora aqui eu vou finalizar com a farofinha aqui por cima olha já olha como já dá uma outra aparência aqui humm e gente, e essa farofinha aqui é deliciosa e leva seu caldo aqui pra um outro nível prontinho caldo finalizado olha que lindo que fica então assim, caprichem na apresentação e espero de coração que você tenha gostado dessa receita então lembre-se inscrevam no nosso canal e acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e aí